Para a história e a ascensão do ser humano sobre a natureza. Já parou para pensar a gente, assim, fraquinho comparado ao restante da natureza? Por que a gente se deu tão bem? Então, vem entender. Primeira coisa, o foco aqui são os homo sapiens, lembrando uma coisa muito importante. Sabe aquela imagem que a gente vê de vários hominídeos, um mais agachado e vai levantando, vai levantando até o ser humano atual? Então, primeira coisa, cuidado. Apesar de a gente falar evolução humana, quando a gente vê aquela imagem, não é que sai um macaco e de repente, uou, surgiu um ser humano. Não, pelo amor de Deus. São vários grupos que tinham suas características e ao longo da história, o que aconteceu? Por vários fatores, muitos não sobreviveram. O que sobreviveu? A gente. Por causa de força? Não. Não foi por causa da força, até porque a gente ia perder e perder bonito. O que nos difere é isso aqui. A gente se tocou de que não adianta sair correndo e matar o bicho, porque o bicho é muito maior que a gente. A gente parou para pensar e disse, eu preciso me reunir com alguém, eu preciso criar alguma ferramenta, eu preciso criar uma estratégia, eu subi numa árvore, eu criar uma forma de atacar o bicho coletivamente. Ou seja, eu usei isso, já que eu não tinha, e eu realmente não tenho, força. Bom, agora, isso é a pré-história. Mas como é que a gente costuma dividir? Os historiadores hoje, eles costumam colocar como paleolítico, ou idade da pedra lascada, que é o período mais longo. Alguns falam em 3 ou 4 milhões de anos atrás, até 10 mil anos antes de Cristo. E o neolítico, que é mais ou menos aí, de 10 mil anos antes de Cristo, até 4 a 3 mil e 500 anos antes de Cristo. Então, são esses dois períodos. Paleolítico, ou idade da pedra lascada, e o neolítico, idade da pedra polida. Mas agora vamos entender o que cada um tem de diferente e que tem que saber direitinho. Bom, primeira coisa, o uso de ferramentas. Como eu falei, o ser humano não tem força, ele precisa criar maneiras de sobreviver. Uma delas é pegar resto de ossos, pegar madeira, pegar pedra e lascar e fazer suas ferramentas. O machado de mão, que era pegar uma pedra, deixar ela bem lascadinha e tentar cortar o bicho, por exemplo. É uma estratégia, era assim que eles faziam para poder se alimentar, sobreviver e assim por diante. O uso dessas ferramentas, elas são, claro, muito simples, muito arcaicos na nossa concepção. Mas na lógica, naquela época, foi fundamental e genial. Foi muito importante para a sobrevivência e para a gente estar aqui hoje. Outra questão, caça e coleta. Os caras, eles viviam da caça e da coleta, eles andavam. Então, eles são nômades aí nesse período. Os caras vão atrás do alimento. Por quê? Porque eles ainda não têm a consciência de plantar. Eles vão, eles vão em busca do alimento, eles vão coletar o que eles conseguem ali, eles vão caçar, eles vão pescar. Por isso que eles são nômades, porque eles vão atrás da sua sobrevivência. E também por isso que os grupos eram um pouco menores, para facilitar a sua locomoção. Bom, com isso, eles não tinham muito tempo para pensar, para refletir sobre as coisas ainda. Mas, aos pouquinhos, eles também revolucionaram quando eles perceberam o fogo e o domínio disso. Isso afugenta animais, ajuda na escuridão da noite e ajuda no alimento. Imagina, antes a carne era no muque e nos dentes. Agora, eu vou aquecer a carne e eu percebo que ela fica muito mais fácil de digeri-la. Bom, outro ponto. A questão da arte rupestre ou pintura rupestre nas paredes. Os caras já demonstram aqui que eles têm uma consciência e um sinal de que eles tinham vínculo já com o místico, com o sobrenatural, a ideia de religião, de se religar com algo que não se via, mas eles sentiam ou percebiam. Então, a arte rupestre aqui, no período paleolítico, a gente já encontra. Provavelmente, os indícios apontam que servia para rituais de caça, para o preparo da caça e assim por diante. Bom, esse período aqui, a gente percebe que o ser humano, ele está indo, aos poucos, se formando enquanto grupo, coletivo e assim por diante. Agora, o que vai, com certeza, revolucionar, vai ser aqui no período neolítico, com isso aqui, a agricultura. A partir do momento que eu vejo que uma semente cai e ela floresce, isso vai revolucionar a história da humanidade. Por quê? Os caras não precisam mais sair caçando e correndo risco. Os caras podem ficar em um lugar. Os caras não precisam ficar tão desesperados em busca do alimento, porque está ali com eles. Eles precisam estar próximo ao rio e uma terra fértil, mas eles já têm mais segurança. Agora, eu não preciso sair tanto. O homem passa a ficar sedentarizado. Ele passa a pensar e observar mais a natureza e, aos poucos, dominar cada vez mais. Ele percebe que ele pode pegar um animal e domesticá-lo, fazer para transporte ou até mesmo para levar as suas coisas e não só se. Então, o ser humano aqui começa cada vez mais a não só se perceber, mas perceber que ele pode dominar a natureza. Isso é revolucionário. Além disso, eu preciso, já que eu tenha agricultura, colocar os meus alimentos em algum lugar, reservá-los. O que eu faço? Eu pego a cerâmica. Eu já conhecia a cestaria, mas agora, como é que eu vou pegar essa cesta? E eu vou colocar, por exemplo, coisas mais líquidas sem que ela escorra. Eu vou ter que forrar. E aí vem a cerâmica. A cerâmica potencializa, protege o alimento e, claro, ela é impermeável. Pode deixar água ali também. Então, é outra grande revolução. Bom, além disso, é claro, estatuetas vão ser construídas por questões também religiosas. E aquela pintura rupestre que eu já tinha no período paleolítico, eu também vou encontrar no neolítico. Agora, com outras características, mas eu também vou encontrar. Por quê? Porque o homem tem mais tempo. Porque ele está sedentarizado. Significa que ele não está mais caçando e coletando? Não. O homem, sim, vai. Quem ficou responsável pela agricultura foi a mulherada que a administrava enquanto o homem saía. Então, esse ponto também é extremamente importante. No finalzinho do neolítico, a gente tem o que a gente chama de metalurgia. Lembra que as ferramentas aqui eram extremamente, para o nosso olhar, arcaico? Então, o ser humano, tendo mais tempo para observar, para ver a natureza, ele vai falar, opa, se eu pegar o metal e eu aquecer, eu percebo que ele fica mais maleável para eu trabalhar. As ferramentas a partir da metalurgia e não só objetos para levar para uma caça ou para o trabalho na agricultura. Até mesmo estatuetas começam a ser desenvolvidas a partir do metal. Também é revolucionário. Agora, isso a gente considera como pré-história. Quando é que ela acaba? Os historiadores lá do século XIX falaram, a pré-história vai até o momento do desenvolvimento da escrita. Mais ou menos em 4 mil anos antes de Cristo com os sumérios. Porém, pré-história, então quer dizer que isso tudo aqui é antes da história? Errado. Hoje a gente já considera essa forma de pensar equivocada. Tudo que tem ser humano tem história. Onde tem tempo, onde tem ser humano, tem envolvimento, tem construção de cultura, tem história. Então, cuidado. Sim, a gente ainda considera hoje a escrita como a ruptura da pré-história. Mas não significa dizer que os homens da pré-história não construíram a sua história. Não à toa, eu estou contando aqui para vocês. Então, eu espero que vocês tenham compreendido. Acessem aqui o canal para mais informações e até a próxima. e aí e aí e aí Obrigado.